MÚSICA 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 Mona, eu morri, mas meus ouvidos continuam sensíveis. Desculpa, querida. Não queria atrapalhar. Se o sono é eterno. MÚSICA 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 do remédio à depressão. Vai sair daqui! Me leva essa estrada do jeito que você é. Puta! Fica bem! Meu corpo nem se eu já tá dentro em cima do meu bop! Fica bem! Fica bem! Fica bem! Fica bem! Fica bem!